É o seguinte, a gente vai tocar uma música agora Que é para os namorados Se apagarem É o seguinte, a gente vai tocar uma música agora É o seguinte, a gente vai tocar uma música agora É o seguinte, a gente vai tocar uma música agora É o seguinte, a gente vai tocar uma música agora E a gente vai tocar uma música agora 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 A gente vai tocar uma música agora